Por que a senhora está me vigiando? Aralto leva comida para Tileia. Axe encontra o presente deixado por Otiniel. Tirda diz que não aguenta, mas o mau cheiro de Aniel. Os largatos gosmentos planejam fugir de Zaira, mas ela descobre. Na tenda de reuniões, Josué anuncia o casamento com Aruna. Huni diz que brigou com Maquir por ele ter falado mal de Livana. Caleb conversa com Noemi e critica a decisão de Josué de se envolver com Aruna. Eleazar e Inês falam sobre o poder de Deus com Raabe e seus familiares. Aralto tenta convencer Durgal a libertar Tileia, mas o rei se recusa. Quimuel diz que encontrará um marido para Samara, a vilã cai no choro. Camir conversa com Iussu e cobiça o trono de Durgal. Aralto chega sem ser notado e escuta a conversa. Caleb procura Khan para dar a resposta sobre o noivado entre Akza e Jibar. Yana observa Aruna de longe. A moça percebe que está sendo observada. Yana diz ser uma hebreia e Aruna oferece ajuda. A forasteira diz que não pode falar muito sobre sua vida e vai embora. Caleb diz que não permite o casamento. Acã oferece ouro para que Caleb conceda a mão de Akza para Jibar. Aralto suplica por sua vida e diz não gostar de Durgal. Yusuf diz que o rapaz pode ser útil.